Olá amigos, estamos aqui direto do Albert Einstein, enquanto as pessoas vão entrando aí eu vou falar um pouquinho, a gente está aqui dentro do quarto onde está o meu pai o Jair Bolsonaro, ele segue numa UTI, ainda está recebendo muitos medicamentos, está fazendo a recuperação da cirurgia, que é até normal, todo mundo sabe que há três dias atrás ele teve uma cirurgia para descolar o intestino, uma cirurgia realizada pelo doutor Macedo e sua equipe, a qual a gente agradece muito, foi super bem realizada, obteve muito sucesso e para quem nos acompanha nas redes sociais está vendo, hoje inclusive um vídeo do Jair Bolsonaro dando uma breve caminhada aqui pelo hall do hospital, sim, o meu irmão Carlos aqui também está lembrando para falar, para agradecer ao pessoal da Santa Casa de Juiz de Fora, os médicos que deram o primeiro atendimento, o atendimento de emergência, quando Jair Bolsonaro entrou no hospital e foi tão elogiado inclusive pelo pessoal aqui do Albert Einstein. Então obrigado aos doutores, aos enfermeiros, aos técnicos, a todo mundo que colaborou para essa recuperação e que acabaram salvando a vida do meu pai. Muito obrigado. Minha voz está um pouquinho ruim, vocês aí, 45 mil pessoas que estão me assistindo nesse momento, se puder, dá um tempinho, vai lá, compartilha essa live, eu vou dar um tempo para você, não tem problema não, vai lá, compartilha, que a gente já já vai bater um papo aqui com o Jair Bolsonaro, vou mostrar um pouquinho o quarto para vocês e vou aproximar a câmera dele, ele está deitado aqui, então vou falar com ele agora vocês aí, obrigado por compartilhar, já chegamos a 70 mil pessoas e passar a palavra aqui para o meu pai, um instantinho. Pode falar. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo apoio, consideração, carinho, orações e confiança. Um abraço todo especial para minha querida juiz de fora. Fui muito bem atendido na Santa Casa local, sabemos o trabalho maravilhoso que essas Santas Casas fazem pelo Brasil, vocês salvaram a minha vida em todo momento em São Paulo. Fui uma facada, no momento eu achava que tinha sido um soco apenas na boca do estômago e o tempo foi passando e vimos que algo era mais grave. Agradeço a equipe da Polícia Federal, que por lei nos acompanha, pela presteza como me conduziram ao hospital. no local, uma cirurgia de emergência que durou aproximadamente três horas, onde dois litros de sangue foram drenados. anos, mas a questão atual que está em jogo não é o meu futuro, vivemos um momento que vai estar em jogo é o futuro de duzentos e poucos milhões de brasileiros. um pouquinho lá fora também, para onde está partindo o Brasil, eu dou graças a Deus por ter chegado onde cheguei. como disse, ou vinha dizendo em palestras, ao longo de três anos, onde adotei aquela máxima que seria a nossa bandeira. peguei um versículo bíblico, João 8, 32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quer que eu mostre aqui embaixo? Não, não mostre aqui embaixo. Bem, está em jogo no momento. É o futuro de todos vocês que estão aí. Até de você que apoia o PT, você é um ser humano também. Eu vejo muito detista mudando de lado. Mas vamos lá. Isso no Brasil é o jogo do poder. É o domínio de uma nação. Então, serei breve. O PT surgiu em 1980, num período que eles diziam que era ditadura militar. Onde em ditadura surgiu um partido político, qualquer que seja. Sempre foi um partido único. Mas, o que interessa no momento? Faça uma reflexão. Vou pedir cedo, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul, com o Major Almério, subcomandante. Quando eu tinha um problema com um subordinado meu. Eu estava possesso da vida. E ele, o Major Almério, que é vivo até hoje, eu era segundo-tenente, falou, tenente, deixa eu tomar uma decisão contra esse subordinado. Você coloca no lugar dele. Eu saí dali, algumas horas depois eu voltei. e a minha decisão foi ao contrário. Então, eu peço para vocês, se coloquem no lugar, se coloquem no lugar do presidiário que está lá em Curitiba, com toda a sua popularidade, com toda a sua possível riqueza, com todo o seu tráfico, junto a ditaduras do mundo todo, que se auto apoiam, em especial em Cuba, você aceitaria passivamente, bovinamente, ir para a cadeia? Você não tentaria uma fuga? Bem, se você não tentou fugir, com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário, desse homem pobre, lá atrás, que roubou toda a nossa esperança? Eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser o plano B se materializar numa fraude, não favorável ao Lula, né? Ou melhor, favorável ao Lula. Temos eleições agora, quando eu vi a reeleição de Dilma Rousseff em 2014, eu pensei comigo mesmo, não podemos esperar 2018, porque o Lula vem candidato, eles não vão sair mais daí, olha como é que está o Brasil, por onde estamos indo, em todos os aspectos, sem exceção, e eu sempre costumava dizer, nem falo ainda, que tão, ou mais grave, que é a corrupção, é a questão ideológica, aí sozinho em casa, resolvi, eu vou vir candidato em 2018, mas eu preciso de um partido político, não vou ter apoio quase nenhum da imprensa, o partido político vai ser um partido pequeno, que os partidos médios e grandes fazem seus negócios, não vou ter tempo de televisão, se crescer um pouquinho em pesquisa, vão tentar me destruir, eu segui essa ideia, vou embora, em 2015, aproveitei um projeto em andamento na Câmara, e emendei-o, conseguimos o voto impresso, que era a única garantia que nós teríamos, em 2018, dizer que quem votou no João, vai contar para o João, quem votou na, na Ana, ou na Maria, vai, para a Maria, Dima Rousseff, Dima Rousseff vetou o nosso projeto, vetou o nosso projeto, nós derrubamos o veto, não podemos deixar de esquecer, que em 2014, em Quito, eu não vi isso na imprensa brasileira, pode ser que tenha sido publicado em algum outro jornal por aí, Dima Rousseff em Quito, entre outras medidas, decidiu criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana, o PT descobriu o caminho para o poder, o voto, eletrônico. Vamos de frente. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, acolheu, uma ação da senhora Raquel Dodge, contra o voto impresso. É lamentável porque, a frase de maior força, na argumentação da senhora Raquel Dodge, era de que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não temos qualquer garantia nas eleições, mas agora o que é muito importante para vocês. O PT não esconde o que faz mais. Por favor, leiam dois documentos apenas. Primeiro, o caderno de tese do PT de 2015, na Bahia. E depois o outro documento, a análise da conjuntura, de 2016. Só na página do PT, ninguém está inventando a nossa. Eu quero me referir agora aos jornalistas do Brasil. Ninguém mais do que eu tem consideração para com vocês. Se vocês lerem para atenção os dois documentos, entre outras barbaridades, vocês vão ver lá claramente escrito que o PT vai buscar, sim, o controle social da mídia. Vocês vão perder a liberdade. Sei que nem todos têm hoje em dia, né? Mas quem tem alguma liberdade vai perder completamente essa liberdade. E mais, imagine, eles vinham explorando, né? Inventando narrativas a meu respeito. É igual lá atrás, quando descobriam a Curitiba Federal fazer uma operação. Operação tal. Agora pega o Bolsonaro e não pegava. Agora pega e não pegava. Agora é a mesma coisa. Pinta uma nova pesquisa do Datafolho. Pelo amor de Deus. O dono do Datafolho discutindo a sua pesquisa na Globo News. A narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um. A grande preocupação, realmente, não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Jornalistas, pensem sobre isso. Eu quero dirigir meus amigos, deputados federais. Vocês lembram quando eu falava lá atrás, né? Ninguém queria aprovar o projeto. A imprensa malha a mim, desce o cacete a mim. Nunca aprovou projeto nenhum. Não produz nada no Congresso. Mas tudo bem, vai em frente. Para eu conseguir aprovar o voto impresso, eu batia nas costas, deputado por deputado. Você acredita no voto eletrônico? Muitos diziam, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. E para presidente? Eu não sei qual o grande argumento que eu usei para a base de cabeça. Se eu não me engano, segundo o Espírito de Amamin, que me ajudou muito nesse projeto de Santa Catarina. Um abraço para o Espírito de Amamin. Estou com saudade de você. Nós tivemos, se não me engano, 443 votos para derrubar o vento. Isso é quase uma unanimidade. Nós derrubamos esse vento e o argumento que eu usava, eu falava, deputado, pode ser, pode ser, em tese, que em 2018 não apenas tenhamos o voto fraudado para presidente, temos também o voto para deputado federal. Porque da mesma forma, na maioria das sessões do Brasil, quem aparelhou o TSE, quem aparelhou o TSE, com todo o respeito que eu tenho, aos senhores ministros, que não têm conhecimento da informática. não é porque a pessoa é ministro, não sabe de tudo. Eu falava para eles, o TSE, desde os programas, pode inserir, via fraude, uma média de 40 votos para o PT, para o PT, na maioria das sessões do Brasil. Vamos fazer uma bancada enorme de parlamentares, enorme. Além de possivelmente ter o presidente lá. Acabou, meus deputados, em grande maioria, tenho profundo respeito e consideração independente de partido. O delegado Daniel Mauro, amigo lá do do Pará, delegado Valdir, não vou falar muito, porque eu vou esquecer nomes aqui. Ones Lorenzoni, se essa fraude fizesse presente nessa possível, nessa tese minha, acabou a democracia. o Haddad eleito presidente, ele já falou isso, você não falou, vocês sabem. Assina, no mesmo minuto da posse, o indulto de Lula, e no minuto seguinte, no meio ao chefe da Casa Civil, vocês aí da imprensa, sabe quem vai ser o ministro das comunicações? Frank Martins, meus amigos das Forças Armadas. Quem será o ministro da defesa de vocês? O nosso, né? eu sei que tem a consideração, o apoio de grande parte de vocês, não como instituição, marinha, exército, aeronáutico, mas com amigos e cidadãos que vocês são, e mais do que o direito, né? Tem o dever de votar. Encerrando por aqui essa preocupação minha com as eleições. Eu espero daqui uma semana, se Deus quiser, estar em casa e conversar toda noite durante o horário eleitoral gratuito com vocês, que dá para nós, nós, juntos, salvarmos o Brasil. o Brasil. Nós não podemos continuar filetando com a Venezuela. Olha o que está acontecendo com aquele povo. Aquele povo é vítima do regime apoiado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL. Nós não podemos chegar ao nível que ele chegar. então, meus amigos, é muito obrigado. Meus amigos, desculpem-me pela pela emoção. Agradeço a todos vocês tudo o que fizeram por mim, mas digo uma coisa muito importante, quem mantém vivo aqui, obviamente a Deus e a família maravilhosa que eu tenho. Da pessoa da minha esposa, Michele, da minha filha, Laura, da minha tia, Letícia, e meus filhos, Flávio, Carlos, Eduardo, e Renan. A família é a base da sociedade. Continuo pedindo a Deus força, sabedoria, para que, se essa for a vontade de Deus de fato, nós possamos, nós possamos juntos, levar o Brasil para um ponto seguro e colocar essa pátria maravilhosa no local destaque no cenário mundial. E muito obrigado. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. e muito obrigado. E muito obrigado. e muito obrigado. e muito obrigado. e muito obrigado.